Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está vendo o histórico das pesquisas que você realizou de vídeos dentro do Facebook. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo até o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida venho até o meu perfil, aperto nos três pontinhos que tem aqui do lado. Procuro pela opção que vai ter aqui dentro de registro de atividades, em seguida vou vir até a opção que tem aqui ações registradas e outras atividades. E aqui dentro vou procurar pela opção de vídeos que você procurou, aperto onde tem essa função e logo em seguida já vai estar aparecendo aqui todos aqueles vídeos que eu acabei de procurar de dentro do Facebook. É uma configuração muito simples que você está encontrando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.